Agora minha responsabilidade é um pouco maior, porque eu vou falar de uma pessoa incrível, de um músico maravilhoso que teve uma importância muito grande para uma geração inteira e que traz no sobrenome o peso do nome Bertucci, o sobrenome Bertucci, essa família maravilhosa que engrandeceu o Rio Grande e os músicos brasileiros com a sua competência, a sua criatividade e a sua harmonia de gaitas que encantaram o mundo pela beleza e a riqueza, até pela beleza da simplicidade com que eram feitas as coisas, não por desconhecimento musical, porque sabiam tudo, o mestre Adelar Bertucci é um maestro, o Neide Bertucci era um grande acordeonista e o Doutro Bertucci é o filho mais velho, filho homem, mais velho do Neide Bertucci e herdou dele a sensibilidade e a forma bonita de tocar. Grande Neide Bertucci, um beijo no teu coração também, aonde você estiver, quem sabe, nesse momento, por algum canto do meu galpão. Abençoando esse trabalho, você que passou por tantos momentos na sua vida, mas sempre teve como uma grande companheira a sua gaita e levou a muitas gerações a arte da tua música e o teu amor pelo teu pago e me ensinou muita coisa. Sou amigo do Doutro Bertucci, filho do Neide Bertucci. Para a minha alegria, nessa noite, junto comigo aqui, do meu lado, grande Doutro, toca um pouco para nós, Doutro. Eu quero levar você junto no meu DVD para que os teus fãs te revejam, porque eu tenho certeza que muita gente tem saudade da tua arte e do teu trabalho. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL